Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra essa rodada de segunda-feira, dia 16 de maio de 2022 Separei pra essa rodada apenas 8 jogos, né? Como vocês estão acostumados aí, segunda, terça-feira sempre costuma ser Bem fraquinha a grade de jogos, né? De começo de semana E nessa segunda-feira não vai ser diferente, né? Pesquisei aqui, analisei e tudo mais Infelizmente aí o mercado não tá muito favorável, então só 8 jogos mesmo E no final do vídeo, dois bilhetes prontos pra vocês aí, como é de costume, tá show? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Betty Green E quem puder também, deixa um like no vídeo que é muito importante, galera O seu like, ele fortalece muito o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal E também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui dentro do YouTube Então mete o dedo no like aí que é de graça E vocês vão estar me ajudando demais, tá galera? Mete o dedo no like aí, vamos em busca aí de pelo menos mil likes nesse vídeo E pra vocês aí que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP É só me chamar lá no WhatsApp, tá galera? O número vai estar na descrição do vídeo E também vai estar aparecendo aqui, na parte de baixo da tela É só você me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações Sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E também vou estar deixando nos comentários fixados e na descrição do vídeo também Um grupo grátis, um grupo lá no Telegram Onde vocês podem estar trocando ideia O pessoal sempre está postando algumas entradas esportivas lá, bem interessante, né? E vocês podem estar interagindo lá O grupo é de graça Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo E no comentário fixado aí também, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei pra essa rodada de segunda-feira são esses daqui A gente vai ter até alguns joguinhos interessantes aqui, né? Mas não chega a ser uma grade muito boa Vamos falar do primeiro jogo, que é jogo tarde, né? Com uma hora da tarde a gente vai ter aqui campeonato norueguês da primeira divisão Jogo entre Alessund contra Mould Jogo que acontece uma hora da tarde Nesse confronto acredito que é jogo bom pra gols O time do Alessund jogando em casa é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos Só teve dois jogos que a equipe não marcou gols E o Mould, por sua vez, jogando fora de casa, também sempre marca gols, né? Pelo menos nos últimos 10 jogos Apenas duas partidas o time não fez gols E os outros jogos aí sempre marcando pelo menos um golzinho ou mais No confronto direto aqui a gente vê que costuma sempre sair bastante gols, né? Sempre uma média aí de 3 gols ou mais Só teve esse amistoso em 2019 aí Que o time ficou aqui no 2x0 pro Mould, né? Então saiu apenas 2 gols Mas nesse confronto aí dessa segunda-feira Acredito aí que é um jogo ótimo aí O Alessund de marcar 1 ou 2 gols E o Mould jogando fora de casa também tem chance aí de marcar 2 gols Ou quem sabe até mais Com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3x2 fora Quem preferir também tem o ambos marco Que também tem grande chance de bater Agora vamos pro próximo jogo Mais um jogo aqui do campeonato norueguês Primeira divisão Jogo entre Lilistron contra Sarpsborg Jogo que acontece uma hora da tarde O jogo vai ser na casa do Lilistron Que vai fazendo uma temporada muito boa até o momento Não perdeu ainda 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota 12 gols marcados, 4 gols sofridos O Sarpsborg também faz uma temporada boa 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas 10 gols marcados e 6 gols sofridos Nesse confronto aqui a gente vai ver Que o time do Lilistron jogando em casa É uma equipe chata Só perdeu uma partida até o momento Empatou 2 e venceu 7 E no confronto direto aqui a gente vê que tem um pouco de equilíbrio Vamos dizer assim que o Lilistron tem um pouquinho de vantagem Porque tem 2 vitórias 2 empates e 1 vitória para o Sarpsborg Então querendo ou não Tem um equilíbrio Mas se a gente for botar um favorito aqui nesse jogo É o Lilistron Não só pelo confronto direto Mas pela campanha que vem apresentando até o momento O Sarpsborg jogando fora de casa É uma equipe que também faz um bom desempenho São 6 vitórias e 4 derrotas É uma equipe que sempre marca gols fora de casa Só teve um jogo que o time não marcou gols E com isso a gente vai ter grandes chances de assistir um jogo Com bastante gols Acredito até que grande chance aí da gente assistir gol das duas equipes Então a gente pode estar indo com as duas opções Um mais de 2 gols e meio que tem grande chance aí de sair 3 gols ou mais Ou até mesmo ambos marcam Então a gente vai com essas duas dicas aí que tem grande chance de bater E a probabilidade colocaria aqui um 2x1 casa Ou talvez um 2x2 vamos dizer assim Vamos com um 2x1 casa aí que tem grande chance aí do Lilistron vencer esse jogo Tem mais favoritismo Agora vamos para o próximo jogo Agora campeonato da Noruega segunda divisão Jogo entre Frederikstad contra Skade Jogo uma hora da tarde Frederikstad vai estar jogando em casa E na minha opinião tem grande favoritismo para vencer A equipe até o momento está no meio da tabela 5 ou 8, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota Enquanto o time do Skade ainda não venceu 5 jogos, 5 derrotas 5 derrotas seguidas O time não está jogando nada bem nesse campeonato Início de temporada aí bem fraca para esse time do Skade E a gente vai ver aqui que o time do Skade Deixa eu botar aqui dos últimos jogos A gente vai ver que o time só venceu 2 Perdeu 7 e empatou 1 Então não está com desempenho nada legal Nessas duas vitórias que o time teve Foi em amistose Então agora aqui no campeonato a gente vai ver que o time Vem de 5 derrotas seguidas E com isso aí acredito muito que o Frederikstad jogando em casa Vai mostrar sua força E tem tudo para buscar esses 3 pontos e subir na tabela Então a gente pode estar indo com a dica Casa vence e a probabilidade 2 a 0 casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Italiano Série A Jogo entre Sampdoria contra Fiorentina Jogo 1 e meia da tarde O jogo vai ser na casa da Sampdoria Mas eu acredito até que a Fiorentina tem um pouquinho de favoritismo A Fiorentina precisa mais do que nunca dessa vitória O time vencendo aí Pode beliscar uma vaguinha na Liga Europa Até o momento o time está se garantindo aqui Na Liga da Conferência Europeia Mas tem aqui o time do Atalanta Que está na cola O Atalanta aí perdeu Teve a oportunidade de passar a Fiorentina Mas perdeu para o time do Milan E com isso aí a Fiorentina agradece E agora vai ter o serviço de casa Para poder botar 3 pontos de vantagem para o Atalanta E se garantir aí pelo menos Na Liga da Conferência Europeia O time vencendo aí já se garante automaticamente Aqui na Liga da Conferência Europeia E vai brigar também aqui pela Liga Europa Na Liga Europa aqui tem a Roma E tem o time da Lazio Que a Lazio ainda vai jogar contra a Juventus Então a Lazio pode abrir uma vantagem aí Para cima da Fiorentina e da Roma E com isso aí vai sobrar uma vaguinha aqui Nessa briga entre Fiorentina, Roma e Atalanta Então acredito aí que é um jogo muito bom Para o time da Fiorentina Colocar essa vantagem para cima da Atalanta E roubar a vaga aqui da Roma De forma momentânea, né? Então na última rodada aí vai depender somente dele Para poder vencer e conseguir garantir essa vaga na Liga Europa Enquanto o time da Sampdoria está aqui brigando para não ser rebaixado Uma equipe que ainda tem chance matematicamente Ah não, não tem chance matematicamente Porque o Cagliari perdeu, né? Então a Sampdoria deu sorte aí Porque o Cagliari empatou Empatou, não, perdeu E a Sarlanitana empatou, né? Então com isso aí o Cagliari já está completamente rebaixado Tem a Sarlanitana também, né? Que ainda está nessa briga aqui com dois pontos aí Para cima do Cagliari Sarlanitana vai jogar em casa contra o Dinesi E Cagliari vai jogar fora de casa contra o time do Veneza já rebaixado Então essa disputa aqui vai ficar só entre essas duas equipes mesmo Sampdoria já se garantiu aí Em mais uma temporada na primeira divisão Então com isso aí só vai cumprir tabela mesmo E acredito que o time tem tudo aí Para poder, quem sabe aí Conseguir um empate pelo menos, né? Um empate aí já seria o suficiente isso Pelo futebol que a Sampdoria vem apresentando Que não é nada legal, né? Sampdoria jogando em casa aí Tem o costume de sempre marcar gols, né? Se a gente for pegar aqui os últimos dez jogos A equipe marcou gols em nove oportunidades Só teve um joguinho que o time não marcou gols Então isso aí pode dar um pouquinho de trabalho para a Fiorentina A Fiorentina por sua vez jogando fora de casa Não tem um desempenho bom, né? A gente vai ver aqui que são quatro derrotas Três empates e apenas três vitórias É uma equipe aí que tem decepcionado bastante fora de casa Mas também sempre costuma marcar gols, né? Dos últimos dez jogos aí Marcou gols em oito oportunidades Só teve dois jogos que o time não marcou gols Com isso acredito até que a Fiorentina Tem favoritinho para vencer esse jogo Mas a gente pode estar focando aqui no mercado de gols Acredito que é jogo bom aí Para a gente assistir uns três gols ou mais E logo no primeiro tempo Acredito que a gente vai ter oportunidade De assistir pelo menos um gol E com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de meio gol no primeiro tempo E a probabilidade Dois a um fora Quem quiser arriscar um pouquinho mais também Pode botar o ambos marco Que também tem grande chance de bater Agora vamos para o próximo jogo Mais um jogo aqui da Noruega Jogo entre Valerenga contra Rancan Jogo três horas da tarde Nesse jogo aqui a gente vai ter grande chance De assistir o time da casa vencer E também vamos ter grande oportunidade De assistir uma partida com bastante gols O Valerenga aí que tem sete gols marcados Nove gols sofridos Três vitórias e três derrotas Até o momento do campeonato Enquanto o Rancan tem oito gols marcados E seis gols sofridos Minha equipe sempre marca gols Mas sempre costuma sofrer gols também Está aqui embaixo com uma vitória Três empates e uma derrota apenas No confronto direto Se a gente for ver aqui A gente vai ver que dos últimos jogos Tem sido um pouco complicado Para o time do Valerenga Está certo que são jogos amistosos E jogos bem distantes 2006, 2008, 2011 O mais recente O time do Rancan venceu Nesse amistoso por 3 a 1 Mas agora como é campeonato Está valendo muita coisa Acredito que o jogo pode ser diferente O Valerenga vai em busca dessa vitória Para subir na tabela Assim como o Rancan também Vai em busca desse bom resultado Fora de casa Quem sabe pelo menos um empate É um time que empata bastante Quem sabe um empate Fora de casa Que não seria tão ruim Mas eu acredito que o mercado de gols Aqui é o mais viável Para a gente estar fazendo Qualquer tipo de entrada esportiva Eu acredito até que o Valerenga Tem chance de vencer Mas para a gente evitar Qualquer tipo de zebra A gente pode focar No mercado de gols Acredito que a gente vai ter A oportunidade de assistir Três gols ou mais Nessa partida E a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio E a probabilidade Dois a um casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Taliano Série A Jogo aqui entre Juventus Contra o time da Lazio Jogo 3 e 45 da tarde Nesse confronto aqui Acredito que a Lazio Vai em busca dessa vitória O time da Lazio Que já está garantido Na sua vaga Entre aspas Está garantido Na sua vaga Na Liga Europa Ainda tem a Fiorentina Que vai jogar Se vencer Pode complicar um pouco Mas a Lazio Vai em busca Desse bom resultado Fora de casa Já que a Juventus Já está classificada Para a Liga dos Campeões Vai entrar aqui em campo Só para poder cumprir A tabela mesmo Acredito que a Juventus Não vai querer decepcionar E perder o jogo em casa No último jogo Perdeu para o Genoa Uma equipe que está lá embaixo Na tabela Perdeu por 2 a 1 E agora tem a oportunidade De poder se redimir E conseguir uma vitória Em casa Para ser despedida Da sua torcida Com um bom resultado E a Lazio Vai em busca Desse bom resultado também A Lazio Que tem um ataque Muito efetivo Porém Uma defesa Que sempre sofre gols E com isso A gente vai ter um jogo aberto Na minha opinião A Lazio tem um pouquinho De favoritismo Pelo fato de depender Mais desse resultado Do que a Juventus Mas a Juventus Jogando em casa Vai em busca Desse bom resultado Como eu falei também Para poder Passar uma boa impressão Para a sua torcida Então com isso A gente vai ter a oportunidade De assistir gols Das duas equipes Acredito que a Juventus Tem chance de marcar Pelo menos um gol E a Lazio tem chance De marcar um ou dois gols Nesse jogo Então a gente pode Estar indo com a dica Ambos marcam E a probabilidade 2 a 1 fora Quem quiser botar Um jogo assim Para bilhete O mais de um gol e bem Também é bem interessante E mais seguro Agora vamos para mais um jogo Agora a gente vai ter Campeonato Inglês Chegando na etapa final O jogo entre Newcastle Contra o time do Arsenal O jogo 4 horas da tarde O Arsenal que simplesmente Viu aí O time do Tottenham Passar E pegar a quarta posição E com isso aí O Tottenham Nesse exato momento Está conseguindo essa vaga Para a Liga dos Campeões Da próxima temporada E o Arsenal agora Vai em busca Dessa vitória Fora de casa Contra o Newcastle Para poder Recuperar Esse quarto lugar E na última rodada Jogar em casa Em busca de uma vitória Para poder se classificar Para a Liga dos Campeões Vai ser uma disputa Bem interessante Entre essas duas equipes E acredito muito Que até o Chelsea Pode entrar nessa briga O Chelsea ainda vai jogar Porque o Chelsea Tem 70 pontos Então pode entrar Nessa briga também Porque o Arsenal Vencendo vai a 69 Pode chegar a 72 E com isso Vencer no próximo jogo Chega a 73 Então vai jogar pressão Para cima do Chelsea também Então vai ser uma disputa Entre esses três aqui Restam duas vagas E apenas duas Dessas três equipes Aqui que vão conseguir O time do Newcastle Só vai cumprir tabela mesmo Porque o time já Se livrou da zona Do rebaixamento Conseguiu uma reação Muito boa Não tem chance De ser rebaixado E também não tem chance De conseguir nada Aqui na parte de cima Da tabela Então só vai entrar Em campo mesmo Para poder Cumprir tabela No último jogo Sofreu uma goleada Para o time do Manchester Esse terceiro por 5x0 Antes disso Tinha perdido Para o Liverpool Os dois times Da parte de cima Da tabela O primeiro e o segundo colocado E agora vai tentar Se recompor E conseguir uma vitória Diante dos seus torcedores Mas não vai ter Uma tarefa tão fácil Porque o Arsenal Vai em busca Desse bom resultado Acredito que é jogo bom Para a gente assistir Uma vitória do Arsenal Mas também acredito Que no primeiro tempo A gente vai ter oportunidade De assistir gols Acredito em uma partida Com dois ou três gols E no primeiro tempo Acredito que a gente Vai ter chance De assistir pelo menos Um golzinho Então com isso A gente pode estar indo Com a dica de segurança Mais de meio gol No primeiro tempo E a probabilidade 2x1 fora Quem quiser pegar também Tem um Arsenal Com empate anula Que também é bem interessante Pela necessidade Do resultado Que eles precisam Agora vamos Para o nosso último jogo Agora é campeonato Do Paraguai Primeira divisão Jogo entre Guarani Contra 12 de outubro Jogo que acontece 9 horas da noite Jogo na casa do Guarani E acredito que o Guarani Tem grande favoritinho Para vencer esse jogo Na classificação aqui O Guarani não está bem São 5 vitórias 3 empates E 7 derrotas Perdeu bastante Mas o time jogando em casa Costuma apresentar Um bom futebol Nesse campeonato Não tem demonstrado Esse bom futebol Até o momento 2 vitórias apenas 1 derrota 1 empate E 4 derrotas Mas por outro lado Tem o 12 de outubro Que jogando fora de casa Ainda não venceu 5 empates E 2 derrotas Com isso A gente vai ter Grande chance De assistir o Guarani Conseguir mais uma vitória E poder subir um pouquinho Na tabela E no máximo Que a gente pode assistir aqui Seria um empate Então por segurança A gente pode estar indo Com a dica Casa vence com empate Anula E a probabilidade 1 a 0 casa Enfim galera Fechamos nosso palpite Para essa segunda-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando Para vocês Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui Tchau 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 Tchau